A Copa do Mundo tá chegando e, gente, época de Copa do Mundo sempre foi sinônimo de reunião, de união, confraternização, chamar os amigos, os familiares pra assistir aos Jogos da Copa em casa. No trabalho a gente até acaba saindo mais cedo justamente pra poder ver os Jogos da Copa juntos. E pensando em vocês, pensando em deixar o seu lar preparado, prontíssimo, pra receber o pessoal, a gente tá fazendo campanha de estofados. É isso mesmo, todos os nossos sofás vocês podem parcelar em 18 vezes e tem 30 dias pra começar a pagar no boleto. E hoje eu vou dar a dica desse modelo aqui que eu sou apaixonada. Pra você que procura um estofado maravilhoso, elegante, sofisticado, com extremo conforto, olha essa proposta. Ele é um sofá, gente, que ele vira uma cama. Então nota-se que os braços dele, né, são braços finos, é um modelo mais slim, né, bem sequinho. Do lado do braço tem essa cinta de couro que dá um detalhe super bacana, né, dá um charme a mais pro sofá. E a cinta de couro pode ser tanto da mesma cor do estofado, quanto de cor diferente. E se você quiser também dá pra fazer sem cinta. E aí você escolhe a quantidade de assentos, né, e o tamanho dos assentos. Então tem assento de 70 centímetros, 80, 90, até 1,20m por assento. E é que cada assento, então, você puxa, né, é muito fácil pra manusear. E aí o encosto, ele deita completamente, virando realmente uma cama, gente. Ele é muito confortável, ele tem molas ensacadas, as corrediças, elas são todas de metal. É uma proposta muito bacana também pra quem tem ambiente integrado. Por quê? Ele é uma peça bem bonita, é uma peça leve visualmente falando, né. Então, às vezes, a gente tem uma sala única que faz integração, né, com a varanda ou com a sala de jantar. Ela é uma peça fundamental. Às vezes, você não tem uma sala de estar e quer um sofá que sirva tanto pra um estar quanto pra uma TV. Essa é a peça ideal. E o mais bacana, então, é a questão do parcelamento. Você pode parcelar em 18 vezes e começa a pagar só daqui 90 dias. E vocês podem escolher, então, o tamanho, o tecido e a cor. Então, eu vou fazer o convite pra vocês virem conferi-lo pessoalmente. Tem que deitar mesmo pra vocês se apaixonarem ainda mais. E a gente tem outras opções e outros modelos também. Faço o convite pra vocês virem pessoalmente. aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam também a nossa página no YouTube e no Instagram.